Olá, boa tarde, eu sou o Marcos. Esse trabalho é em coautoria com as orientadoras Lídia Silva Freitas e Jaqueline Cabral. O que eu vou apresentar aqui é um recorte de uma pesquisa em desenvolvimento na Ciência da Informação, na Universidade Federal Fluminense. E ele tem como objetivo analisar os aspectos normativos relacionados à avaliação das ciências, no qual se insere a pesquisa em História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz. A Casa de Oswaldo Cruz é uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz, e ela, para quem não conhece a Fiocruz, é dedicada à memória e à história das ciências e da saúde. Esse trabalho de doutorado tem como objetivo analisar a trajetória da pesquisa em História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz, com foco nos processos de produção e divulgação do conhecimento. Ele é um desdobramento de um trabalho já em andamento na casa, que, através de uma abordagem quantitativa, ele analisa as áreas de pesquisa da casa e de seus domínios do conhecimento, numa perspectiva de gestão da informação e monitoramento ambiental. Então, a pergunta seria, quais são os contextos normativos nos quais a pesquisa da história da saúde está inserida? No primeiro momento, eu vou apresentar um quadro da avaliação da ciência, dos critérios de avaliação da ciência, para depois contextualizar como a casa de Oswaldo Cruz está inserida. Como ponto de partida para estudar os quadros normativos de avaliação da ciência, a gente parte dos estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa. Estudos em Epistemologia e Ética da Política da Informação, liderado pela professora Maria Nélida Gonçalves de Gomes, que ela trabalha com essas duas autores. A Michelle Lamont, Estudos em Sociologia Comparativa da Valoração, e Paul Taylor com a composição dos discursos normativos de educamento de valor. Ela traça esse quadro, no qual ela separa duas, são as duas principais critérios de avaliação da ciência, que é a revisão por pares, e a avaliação indireta, que ela chama de export, que seria o uso dos indicadores quantitativos de avaliação da ciência, dos indicadores bibliométricos, que um está relacionado a um julgamento qualificativo e o outro um julgamento hierárquico. A revisão por pares é o principal instrumento de avaliação da ciência, principalmente no campo das ciências humanas e sociais, no qual a casa de Oswaldo Cruz está inserida. Assim como a avaliação de pares e as outras avaliações quantitativas, elas têm benefícios, alguns autores traçam alguns benefícios e outros criticam. Entre as críticas da revisão por pares, eles falam que diferentes pesquisadores fazem avaliações diferentes, e isso prejudicaria a avaliação da ciência, e tem a pouca ligação entre a avaliação e a qualidade dos trabalhos. Entre os benefícios, que ela é realizada por especialistas qualificados, e a discordância entre esses revisores, são bem-vindas, porque a confiabilidade diminui, mas a validade do processo aumenta. Isso foi dito por Bauman em 2008 e 2011. A partir dessas críticas da revisão por pares, as avaliações quantitativas, principalmente dos indicadores bibliométricos, elas ganham punjança. Entre os benefícios, é formar a forma de tornar os processos de avaliação mais objetivos e confiáveis, segundo as pessoas que defendem esses métodos de avaliação. a recomendação de conjugação. Entretanto, alguns dizem que tem que conjugar essas avaliações quantitativas com a avaliação qualitativa, que só a quantitativa não responderia todas as questões consideradas. O menor custo, o processo mais ágil, reprodutividade, acessibilidade internacional e facilidade de interpretação. Entre as críticas, é a lógica produtivista, porque cada vez mais os pesquisadores têm que publicar mais, e isso facilita o processo do chamado salame science e o fortalecimento das grandes empresas que todos nós conhecemos que gerenciam as grandes bases de dados internacionais, desqualificando, assim, a produção a nível local. O que não é de interesse para os grandes periódicos internacionais não estaria nessas grandes bases de dados. Diante dessas críticas dos indicadores quantitativos, surgem alguns esforços para tentar superar, eu cito dois deles, que é o Manifesto de Leiden e o Force Eleven. As alternativas a esses indicadores quantitativos são os indicadores altimétricos, que já foi falado aqui no evento, que usam principalmente as ferramentas da chamada Web 2.0 para medir o impacto da ciência, o Facebook, o Twitter, o Mendeley, e a ciência aberta, que é a partir do momento que você coloca todos os dados ou os artigos disponíveis, dá mais transparência a esse processo de avaliação da ciência. Diante desse cenário, a gente vê que não há consenso sobre qual o melhor critério para avaliação das ciências, e a gente pergunta se é possível ter um critério ideal. Nesse cenário, a gente coloca qual o quadro normativo que a pesquisa da Casa do Oswaldo Cruz está inserida. A gente selecionou os três principais, que são os indicadores da própria Casa do Oswaldo Cruz, da Fiocruz e da área de história da Capes. A Casa tem um programa de pós-graduação criado em 2001, que é avaliado pela área de história da Capes, e que na própria área de história há divergência sobre qual o melhor critério a ser adotado. E a gente observa que, ao longo dos anos, desde até 2006, ela avalia tanto a área de periódicos quanto a produção de livros. E, ao longo dos anos, esse critério mudou. No primeiro momento, na avaliação de 2007 e 2009, ela considerava a inserção nas bases de dados dos periódicos. De 2010 a 2012, não considerava mais, julgando que a maioria dos periódicos não eram indexados por essa área. Em 2013, a de 2016, que é a última avaliação quadrenal, ela passa a incorporar a inserção e o fator de impacto dos indicadores bibliométricos, se aproximando um pouco das áreas das ciências duras. A Fiocruz privilegia os métodos quantitativos, a Fiocruz, a nível do indicador global, válido para toda a Fiocruz. A gente observa os indicadores intermediários das 14 unidades ou unidades da Fiocruz. Marcos, pode concluir, se faz favor. Metade considera a produção de periódicos e outras consideram outras produções. Então, não há consenso dentro da Fiocruz sobre qual produto a ser avaliado na ciência. E algumas iniciativas, só para encerrar a Fiocruz, é o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, que considera outros indicadores de produção da ciência, e a política de acesso aberto em 2014. Essas são as considerações finais, referências, e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Blanche. Aplausos Aplausos Obrigado.